Olha que acabou de chegar para mim aqui, uma caixa, só que de Matchbox e eu acho que é o lote F de 2022 ainda. E isso significa que a Matchbox ainda está chegando nas lojas, porque está chegando também o lote A de 2023. E quem me mandou essa caixa aqui foi o pessoal da loja Hobby Motor. Eu já fiz vídeo deles aqui na loja deles, foi o vídeo mais visto no canal do Terranti até agora. Se você não viu, dá uma olhadinha aqui em cima e eu vou deixar também aqui na descrição o Instagram deles, a loja virtual deles, os contatos todos para vocês darem uma olhadinha lá. Mas eu vou abrir essa caixa agora, vou fazer um unboxing dela para ver o que vem nessa caixa, que já pode ser encontrada em lojas por aí, mas o pessoal já levou o que era de melhor. E você pode encontrar os itens dessa caixa lá na loja Hobby Motor. Então fica ligado porque eles têm muita coisa, eles receberam muita coisa e é muito legal. Se você tem dúvidas ainda sobre o que vem em cada lote, dá uma olhadinha aqui também na descrição do vídeo, que eu coloquei um link lá para a página do Terranti, do blog do Terranti, onde eu mostro todos os lotes da Matchbox desde, sei lá, muito tempo. E aí você consegue acompanhar por lá tudo o que vem em cada uma das caixas da Matchbox dos últimos anos. Então tem informação pra caramba e eu tô louco para abrir essa caixa aqui e mostrar para vocês o que vem nela. Então, desde já, se inscreve aqui no canal, deixa sua curtida, deixa seu comentário e mostra esse vídeo para os seus amigos. Combinado assim? Então vamos lá ver o que vem nela. Então vamos lá, deixa eu abrir aqui, para ver o que vem nela. E aí a gente vai saber, mas pelo que eu vi em fotos por aí, me parece que tem bastante coisa legal. Então eu acho que vai ser bem interessante. Vamos ver. Olha, tem bastante coisa aqui. Olha só. Epa, peraí. Olha só, um Chase. Esse daqui é o Super Terranti do Matchbox. E eu tive a sorte de achar um. Olha só que louco. Caraca, começamos bem. Peraí, deixa eu arrancar essa caixa daqui. E olha só, esses Chazes aqui, né, de 2022, né, me saíram com essa cor aqui. Com esse padrão. E para 2023 eles são um pouco diferentes, né, como a gente já mostrou em vários vídeos por aqui. E você também consegue ver lá no blog do Terranti, né, com os links que eu deixei aqui. Eu vou deixar um link também onde tem todas as matérias que eu já fiz sobre Matchbox desde o começo da história do Terranti. Então tem muita coisa por lá também. E esse daqui, tá vendo? Matchbox Super Chase, né, o Super Terranti da Matchbox. Então eles são mais difíceis de serem encontrados. Eles vêm em um por caixa, né, mas assim, é difícil você abrir uma caixa e encontrar um. E eu tive muita sorte de encontrar esse cara aqui. Então muito legal. Eu não tinha nenhum, não tinha visto nenhum na minha mão. E é a primeira vez que eu tô vendo um assim na minha mão. Então bem legal, tô bem felizão. Mas vamos ver o que vem mais nessa caixa aqui. Esse daqui é o Porsche 911 GT3. Um modelo antigo já da Matchbox. Antes ele tinha asa de plástico e agora ele tá com asa de metal. Que foi uma modificação aí desse molde. Mas é um molde clássico dele. E eu adorei, ó. Tá vendo? Tem até aqui no carrinho, ó. SC Super Chase. Né, isso daqui identifica o carro, né. Esse Super Terranti aqui. Ele tem pneu de borracha também, ó. Dá pra ver. E é o que identifica ele na Matchbox. Vamos ver o que vem mais aqui nessa caixa. Bom, eu abri aqui e encontrei dois, né. Vem dois desse 2021 Cadillac CTS-V. É um Muscle Car da Cadillac, né. A Cadillac é a divisão de luxo da GM, né. Da General Motors. E o Cadillac é o que tem mais luxuoso, né. Mais luxuoso nas linhas da GM. E esse carro tá muito bem representado aqui. É um carro bem bonito. É um sedã bem bonito. Ele tem toda a tecnologia, né. De moderna nesse carro. Além de ter um desempenho muito legal também. É um carro bem bonito, né. Ele depois, em 2023, ele vai voltar em preto também. Que tá bem bonito. Mas, bom. Vem dois nessa caixa aqui. Vamos ver o que mais vem. Vem esse Audi e-tron aqui. Um SUV da Audi elétrico também. Coisa nova, né. Da Audi já com a nova frente da Audi também. Nesse carro. E ele tá bem legal. Nesse azul aqui. Esse azul é uma cor universal aí de tecnologia, né. Então ficou bem legal com ele. A Audi é entrando de cabeça no mercado de carros elétricos. Então, esse carro aqui tá bem legal. E, putz. Matchbox é tão... Eles capricham tanto, né. Olha só aqui. Essas linhas aqui embaixo. Né. Os retrovisores. Os retrovisores. Eles são outra pegada, né. São, assim, diferentes dos Hot Wheels. Que são sempre bem mais exagerados. Então ficou bem bonito esse carro aqui. Curti bastante. Mais um carro aqui do grupo da Volkswagen, né. Esse Volkswagen EV4 aqui. E eu acho que esse daqui é um dos destaques do lote. Eu não tinha visto ele na mão ainda. Tinha visto em fotos. Já tinha mostrado pra vocês aqui. Mas ele tá super bonito. Ele tá em azul. Esse azul escuro aqui. As rodas tão perfeitas. E olha só os detalhes aqui na frente também. Né. Aqui atrás. Ele tá muito legal. Ele tá bem bonito. É um carro bonito, né. Um carro elétrico da Volkswagen também. Que já tá fazendo sucesso lá na Europa. Nos Estados Unidos. E seria legal se ele viesse pra cá, né. Mas vai custar dois rims quando chegar por aqui. E é um carro inédito, né. De 2022. E ele certamente vai aparecer mais vezes aí. Ele aparece também, se não me engano. Na caixa do lote A. De 2023. Porque essa daqui é a última caixa. O último lote de 2022. Então muitos dos carros que estão aparecendo aqui. Eles também aparecem. Eles repetem no lote A. Mas eu adorei esse carro aqui. Vai ficar comigo. Com certeza. Ainda falando de carros elétricos. Tem esse Tesla Model X aqui. Que é também, né. Um SUV da Tesla. Essa porta aqui traseira. Ela abre como porta gaivota. É um dos carros mais sensacionais da Tesla. Que eles fizeram até agora. E a Hot Wheels também tem uma versão dele. Mas essa daqui da Matchbox com certeza tá bem melhor, né. A gente pode ver lá dentro. Ele tem sete lugares, né. São três fileiras de banco. E realmente ele tem um teto de vidro. Mas claro, né. A Hot Wheels e a Matchbox eles fazem, né. Esses carros com teto de vidro. Porque senão fica uma área de metal muito grande. E acaba gastando muito. E acaba ficando mais pesado. Mas tá bem legal, né. Não sei. Não sei se eu curto muito os carros da Tesla. Tem retrovisor. Ele tá super bem acabado, né. Tem aqui uma plaquinha escrito Zero Emission. Então, bem legal também esse modelo. Ainda falando sobre carros elétricos, né. A Mattel tá fazendo uma grande propaganda aí da Matchbox com uma marca mais ecológica, né. Então, eles até prometeram que até o final dessa década eles vão fazer os carros da Matchbox com todos os itens recicláveis, né. Reciclados e tudo mais. Então, eles estão com essa pegada e eles estão fazendo várias réplicas de carros elétricos. Como esse Mustang Mach-E aqui. Que é um carro novo da Ford, né. A gente já falou muito sobre isso, né. Uma polêmica muito forte. Porque eles usaram um SUV elétrico com o nome de Mustang, né. Isso é uma heresia. Afinal de contas, o Mustang sempre foi um carro a combustão, com motor forte e gastão e tudo mais. A gente não consegue ver aqui muito bem, mas ele tem interior, tá. Apesar dos vidros bem escuros, ele tem interior. Ou deveria estar aqui. Mas eu não sei porque eles fizeram com os vidros tão escuros assim. Acho que é por causa do teto, que é uma peça só. Mas ele tá bem bonito, né. Tem uma versão da Hot Wheels que eles fizeram todo mais maluco e tudo. Mas não ficou tão legal como esse daqui. Então, esse daqui é uma réplica muito melhor do que o da Hot Wheels. E eu gostei bastante também. Eu não tava muito simpatizando com esse carro. Mas vendo ao vivo, eu tô gostando bem mais dele. Esse Citroën Ami aqui, a gente já falou sobre ele várias vezes. Também é um carro inédito, né. Elétrico da Citroën. Um carro urbano, um carro pra grandes cidades. E é por isso que ele é muito pequeno. E ele também, ele tem duas frentes, né. Ele parece, eu não sei, eu não conheço muito detalhe dele. Mas ele parece que tem duas frentes. Porque ele é muito pequeno, mas claro, né. Não tem duas frentes, né. Ele tem, a frente dele é essa e a traseira é essa daqui. Mas ele é um carro bem compacto pra atender aí as normas europeias de emissão. E também as ruas, né, da Europa são bem estreitas, bem curtas. Então, é um carro perfeito pra quem tem carro lá na Europa. E falando agora de carros a combustão. Tem-se essa bela McLaren 720 Spyder. Ela não é um modelo inédito. Ele já saiu antes. E ela tá voltando agora nessa cor aqui. Não sei, parece um amarelo, um verde. Não sei, isso é meio daltônico. Vocês que me ajudem aí. Mas, também, bem legal, né. A Hot Wheels também tinha uma 720. Mas, com certeza, a da Matchbox ficou bem legal. E ela tá bem bonita. Os amantes aí de carros esportivos podem ficar felizes já. O Mazda 3, ele talvez seja o carro mais sem graça, né. E o que menos faz sentido pra gente. Porque a gente não tem esse carro aqui no Brasil. Uma pena, né. Um ótimo carro, um excelente carro. Mas ele vende bem na Europa, na Ásia e nos Estados Unidos. E ele tá com uma cor legal. Ele tá super bonito. Mas eu não sei se faz muito sucesso, né, com a gente. Sim, só quem curte mesmo bastante Matchbox. Talvez a marca Mazda vai curtir. Mas, sei lá, né. Uma viatura aqui de polícia. Na verdade, tanto a Matchbox quanto a Hot Wheels estão evitando de fazer carros de polícia. Por conta que acabam tendo uma controvérsia com relação à violência, à força e tudo mais. Mas esse daqui, ele precisa ser uma coisa mais suave, né. Ele é uma patrulha da NASA. Das instalações da NASA. Então, não é pra ser uma coisa tão violenta. E é esse Charger, por suíte. Já é a versão antiga do Charger. Que é uma, com giroflex e com quebra-mato. Então, ele tá bem legal também. Esse quebra-mato, com certeza, é a mesma peça aqui do interior do carro. Mas, quem curte viatura, tem uma opção aí. Agora, ainda pra uma pegada mais clássica da Matchbox. Que a Matchbox é ótima em carros mais clássicos. Tem esse Subaru SVX, que é um carro que ele já tinha saído antes, né. Ele não é inédito. A gente ainda vê alguns desses carros no Brasil. Eles chegaram a vender aqui no Brasil. E é um carro legal, né. Bem diferente também. Olha aqui os vidros, né. E ele é um carro que tinha uma pegada um pouco mais esportiva, né. Não era o mais esportivo. Mas ele era um carro, assim, bem acessível também. Não sei. Eu acho que eu preferia a versão dele em branco. Porque esconde um pouco os detalhes aqui na frente dele. Mas, também é legal pra quem não tem na coleção. Esse Lexus aqui, ele fez muito sucesso entre os colecionadores da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos. E aqui no Brasil também, muita gente procurou ele. Porque é um carro que chegou a ser vendido aqui no Brasil. Você encontra alguns deles nas lojas. E a Lexus é a divisão de luxo, de alto luxo da Toyota. E ele era um carro que era, assim, só dono, presidente de empresa, diretor que tinha esse carro. Porque ele era bem caro e trazia muito prestígio. E é bem legal que ele esteja na Matchbox, né. Eles acertaram em cheio fazendo esse carro. E eu não tinha na minha coleção. E agora eu tenho, porque ele é bem legal. Também tem essa BMW 2002, né. Não é que ela é do ano 2002. O modelo dela tem esse nome de 2002, né. O 1969 BMW 2002. O carro responsável aí por ter levado a BMW ao sucesso que ela é hoje. Foi um carro muito popular na Europa. Vendeu muito. E ele já mostrava, né. Assim, os rings duplos aqui, né. Na grade, né. Que marcam até hoje a marca BMW. E sempre foi um carro muito confiável. Um carro muito versátil. E até esportivo. Então, esse carro aqui, ele faz parte da grande história da BMW. E é um carro bem legal, bem simpático pra ter na coleção. Eu gostei bastante. Ele já saiu em várias outras cores. Mas nessa cor aqui, ele tá bem legal. E falando em carros clássicos. Também tem esse MGB GT Coupé. Lá na Inglaterra, tinham várias fabricantes de carros. E carros urbanos, carros pra classe média. E eles faziam carros mais esportivos também. E esse daqui era um carro que era o sonho da juventude, né. E o sonho da classe média ter esse carro na época. Porque ele era um carro bem legal. Mas assim como todo carro inglês, ele devia ter um monte de problemas mecânicos e elétricos. Mas é um carro cultuado até hoje na Inglaterra. E também não é novidade. Ele já saiu em outras cores. E ele tá voltando aqui nesse lote. Uma boa novidade também desse lote. Ele não é... Se eu não me engano, ele já tinha aparecido em outros lotes. É esse Toyota Land Cruiser. Que aqui no Brasil foi chamado de Toyota Bandeirante. Ele foi fabricado aqui no Brasil. E ele é sempre bem-vindo, né. É um clássico da Matchbox. A Matchbox já tem, sei lá, umas 50 versões desse carro aqui. Que já saiu em tudo quanto a série deles. Vai sair agora com a porta que abre na série Moving Parts. Que também ficou bem legal. Mas ele tá sempre, sempre legal, sempre bonito. Conheço gente que só coleciona desses daqui. E eu gostei bastante dele. Eu tenho outras versões. Acho que eu não vou ficar com esse. Mas se você não tem, agora você pode encontrar nas lojas. O Fusca. Também um grande clássico da Matchbox. O Volkswagen Beetle. E já tem alguns anos que eles têm esse molde aqui. Um molde de bastante sucesso. Ele é muito mais superior do que o da Hot Wheels. E ele sempre vem detalhado, né. Com as lanternas traseiras. Com as lanternas da frente também. Para o choque bem definido. Aqui, inclusive, ele tem um engate também. Dá pra você colocar com os kits da Matchbox. Que vem com trailers. Então, ele tá bem legal. Ele tem um teto solar ali. Que ficou meio esquisito, né. Na cor do carro. Eles podiam ter caprichado nisso. Mas, enfim. Ele tá bem legal. Ele já saiu em várias cores. Em várias edições. Mas esse daqui é o que tem agora. Mais atual. E muita gente vai curtir. Porque quem é que não curte Fusca, né. Tem também esse Ford Coupé. Esse 1932 Ford Coupé Model B. E ele tá com as rodas bem diferentonas aqui, né. Então, é uma roda que eles usam muito pouco. Mas, é bem interessante. E esse Hot Rod. Aquele ficou bem legal, né. Ele ia partir. Usaram um Ford. É um modelo B, né. Do começo aí. Do começo dos anos 30. E é um carro modificado. É pra ser um Hot Rod. E ele tá bem bonito. Eu acho que. Essa daqui é uma pegada que a Hot Wheels faz bastante. De Hot Rods. De carros esportivos. Mas a Matchbox acertou em cheio de fazer esse carro. Ele tá bem bonito. Então, ele já tinha saído em outras cores. E ele volta agora nesse azul bem escuro, né. Eu acho que é um azul, né. Sei lá. Eu não enxergo muito bem as cores. Mas eu gostei bastante dele. Tinha esquecido desse Off Road aqui. Desse Jeep Wrangler Superlift. É um Jeep que já saiu várias vezes também na Matchbox. Já tem anos que eles lançam esse Jeep. E ele tá de volta aqui com novas cores, né. Nessa promoção aqui. Matchbox Adventures, né. Inclusive, a Matchbox me mandou uma caixa. Com esse tema. Mandou vários carrinhos. Se você não viu esse vídeo, dá uma olhadinha aqui em cima. Que é onde eu faço o unboxing dele. E, ah, pra quem curte carros Off Road, é uma boa pegada, né. Nessa caixa também vieram alguns carros de serviço. Como esse Renault Kangoo elétrico aqui. Elétrico, né. Se eu não me engano. Eu já tô na dúvida se é elétrico ou não. Mas, é, talvez não seja elétrico porque ele tá com o logo da Shell aqui, né. A Shell não ia curtir muito esse tipo de coisa. Apesar que a Shell também tá fazendo postos pra abastecimento elétrico. E, ah, é um carro de serviço. A gente até é similar com alguns carros que a gente viu aqui no Brasil. Que a gente tem aqui no Brasil. Então, pode ser uma boa pra customizadores que podem tirar todos esses adesivos e colocar aqui um nome de empresa. Alguma coisa assim. Mas, é um carro de serviço, né. A Matchbox adora fazer esse tipo de coisa. Como, por exemplo, esse Matchbox Armored Truck. É um carro não licenciado, né. É um carro criado pela própria equipe da Mattel, né. A equipe da Matchbox. Pra um carro forte. Pra um carro de transporte de valores. Também não é muita novidade esse carro. E, engraçado. Parece que ele... Ah, ele tá com a base de metal, ó. Olha que interessante. A base dele é de metal. Porque, com certeza, toda essa parte aqui é de plástico. Não é de metal. Então, é por isso que eles fizeram a base de metal e o resto do carro em plástico. Porque, se eles fossem fazer o contrário. Toda essa parte aqui de metal. Ele fica muito pesado. Afinal de contas, o metal pesa muito mais do que o plástico, né. Então, eles optaram por fazer a base de metal. Então, é interessante isso. Outro carro que tem serviço deles é esse Express Delivery. Também é um carro de entregas. Mas, desenhado pela própria equipe da Matchbox. E, engraçado, ele também tem a base de metal, ó. Tá vendo? Porque, se eles fossem fazer o corpo de plástico, de metal, ao invés da base de plástico, eles iam acabar gastando muito metal. Ia encarecer demais o carro. Ia ficar muito pesado. E, aqui por cima, você consegue ver aqui a lateral, ó. Parece que tem uma janela lá, né. Do outro lado. Interessante isso. Eu teria que abrir aqui pra ver um pouco melhor como que é esse carro. Mas, ele é um carro que não é licenciado. E tem mais dois carros não licenciados aqui. Esse garbage king aqui é um caminhão de lixo também. É bem legal da Matchbox. Já tem anos que eles lançam esse caminhão. Essa parte toda aqui de trás dele é de plástico, né. Obviamente, a base também de plástico, só a cabine, que é de metal. Então, eles usaram o mínimo possível aqui de metal pra poder baratear os custos desse caminhão aqui. Que já saiu várias vezes também. O pessoal pode ter uma oportunidade aí pra customizar esse carro. E um outro carro aqui também que saiu, né. Já há vários anos. É um carro já antigo. Um modelo antigo. É esse Plowmaster 6000 não licenciado também. A gente sabe se é licenciado ou não quando tem a marca do fabricante aqui em cima. Mas, esse daqui, ele é baseado em um caminhão da Chevrolet ou da Ford. Eu não lembro direito. Então, ele... É interessante, né. Um caminhão pra tirar neve das estradas. E, se eu não me engano, antes ele até virava essa caçamba aqui. Agora dá pra ver que ela é fixa ali. Não sei se dá pra arrancar isso daqui. Eu acho que não, né. Até porque ela tá arrebitada aqui. Mas... É... E ele não tem interior, né. Porque, afinal de contas, eles têm que usar quatro peças. E aqui eles já estão usando. Uma. Duas, né. Pra base. Três. Que é essa parte aqui. É a cabine de metal. E... Tem mais essa peça aqui. Em cima da base. Que eles também usaram. Né. Não é a mesma peça. Essa peça aqui preta. Não é a mesma peça da base. Que provavelmente é a mesma peça aqui do... Do vidro, né. Então dá pra ver aqui que tem uma ligação com o interior. Com certeza é a mesma peça do vidro. E é um caminhão legal, né. A criançada curte. E ele é da série National Parks. O que significa isso? É uma extensa série da Matchbox. Onde eles, por anos, eles vêm lançando essa série. E... São vários modelos. Em várias séries que eles lançam isso. E tem muita gente maluca por essa série. Tem alguns modelos raríssimos, inclusive. E eles não param de soltar carros com essa temática aqui do National Parks. Eu vou deixar também aqui embaixo um link. Pra uma matéria que o meu amigo Maurício Nunes fez. A respeito dessa série. Que é muito interessante. E você pode curtir lá também. E saber um pouco mais sobre essa série. Bom. E essa daqui é a caixa, então, do lote F de 2022. Ela tá nas lojas. Mas se você não encontrar. Tem cidades que não receberam Matchbox. Dá uma corrida aqui embaixo. No link da loja Hobby Motor. Ou então vai lá pessoalmente. Porque a loja deles é sensacional. E você pode comprar todos esses modelos aqui. Conversa lá com o pessoal. Sempre rola um descontinho. Sempre rola um papo amigo. Certo? Então é isso. E eu espero fazer mais unboxing. Aí em breve. Então eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Valeu!